A CIDADE NO BRASIL Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços usam de ser milhões de abraços Apertado assim, rolado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Imar E hoje eu vou ensinar um clássico da bossa nova E vou usar esse violão aqui que é o Eagle DH69NT O nome da música é Chega de Saudade Que é uma composição do Tom Jobim Em parceria com o Vinícius de Moraes Essa música deu nome ao primeiro disco De um dos maiores intérpretes da bossa nova Da história da música brasileira O genial João Gilberto E é essa gravação emblemática do disco Chega de Saudade Que eu usei como referência pra fazer essa aula aqui Eu tentei transcrever com muito cuidado Todos os detalhes da levada do violão Então a princípio pode parecer que tem muita coisa Que tem muita informação aí Mas à medida que você for estudando as partes da música Você vai ver que tem uns padrões Que vão ficar se repetindo E é claro O legal mesmo é você pegar essa videoaula aqui Como referência E depois ficar livre pra fazer a sua levada de bossa nova De um jeito mais natural e mais fluente Vamos lá então Começando pela introdução Os acordes que a gente vai usar são esses aqui O Sol menor com sétima e nona O Ré menor com sétima O Si diminuto O Si bemol menor com sesta E o Mi bemol com sétima, nona e décima primeira aumentada Tem um dedo 1 aqui na quinta casa Olha só como é que vai ficar a introdução Eu vou tocar a sequência completa E logo depois eu vou mostrar uma parte de cada vez A introdução tem duas partes A primeira é essa daqui Para treinar eu sugiro que você toque cada tab Várias vezes Até ficar bem firme Acompanhe aí comigo e com a tab Que você vai ver todas as notas que eu estou tocando Então não tem erro Aqui é só você ter atenção num detalhe Que é o X que tem aí na tab É uma notinha abafada que a gente toca Tem gente que chama de ghost note Ela acontece aí no meio da levada Eu vou tocar separado para você ouvir aí Quando aparecer o X na tab Tem que fazer esse som aqui É só desapertar o acorde E tocar a corda com a mão direita aqui E deixar a mão esquerda encostada Para abafar o som da corda Então no meio da levada ela vai ser tocada desse jeito Agora até o final o som menor com sétima e nona Depois tem o Ré menor com sétima Que ela acontece do mesmo jeito Ficar atento aí no meio da levada Tem essa notinha abafada É isso, a minha sugestão é que você tenha atenção nas tabs Para não deixar de tocar essa ghost note Que rola aí no meio da levada Agora a segunda parte Depois da introdução eu tenho a primeira parte Que eu vou mostrar por estrofes para ficar mais organizado A primeira estrofe tem mais alguns acordes O B menor com sétima E a quinta diminuta O E com sétima Que tem só o dedo 1 aqui Na corda sol O Lá menor O B bemol com a sétima maior O Lá com sétima E o Lá com sétima e a décima terceira menor Olha aí Vai minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Agora acompanha as tebs aí comigo O Lá com sétima E o Lá com sétima São cinco partes e agora eu vou tocar uma de cada vez pra você treinar separado. Vamos lá então? A primeira é assim. Agora a segunda. Depois tem a terceira. Aí tem a quarta. Você tá vendo que o padrão é basicamente o mesmo. E na quinta parte, muda um pouco. Continuando agora, vamos dar uma olhada na segunda estrofe da primeira parte. Os acordes novos são esses aqui. Lá menor com sexta. Lá diminuto. O sol menor com sétima, que é uma pestaninha aqui na terceira casa. Lá com sétima, agora nessa outra forma. Aí tem o mi menor com sétima e décima primeira, que tem uma pestaninha aqui com o dedo um, pra gente fazer a convenção que tem nesse trecho. E o Lá com sétima, nona menor e décima terceira. A segunda estrofe é assim, ó. Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Agora o trecho completo, devagar. Aqui também são cinco partes, então vamos dar uma olhada em uma de cada vez. Agora a segunda parte. Depois vem a terceira. Aí vem a quarta. Você viu que aqui a gente voltou a tocar a ghost note. E pra terminar a quinta parte. Esse final é o único momento aqui que demanda mais atenção. Nos dois acordes do final, tem uma convenção que é assim, ó. No primeiro acorde, a gente vai montar desse jeito. Aí vai tocar assim. Depois vai tirar o dedo quatro. Por isso é legal de ter a pestaninha aqui, ó. Tira o dedo e toca de novo. Então fica assim. Aí a gente vai arrastar uma casa aqui. Pra montar o Lá com sétima, nona menor e décima terceira. Aí vai tocar uma vez. E aí a gente tira a pestaninha, mas mantém o dedo aqui, ó, na segunda casa. Então fica assim nesse outro acorde. Então a convenção é o único detalhe a mais aqui. É isso. Agora é só treinar. O refrão eu também vou ensinar por estrofe. Então começando com a primeira, tem alguns acordes que eu ainda não mostrei. O Ré com sétima maior e baixo em Fá sustenido. O Fá sustenido menor com sexta, que é só colocar o dedo um aqui na corda ré. O Mi com sétima e nona. O Mi menor com sétima e nona, que é só tirar o dedo um aqui na corda sol. O Lá com sétima e nona menor. O Fá diminuto. E o Ré com sexta e baixo em Fá sustenido, que é só arrastar aqui, ó, a forminha do Fá diminuto. Uma casa pra frente. Depois tem o Fá diminuto com a décima terceira menor. Aí tem o Mi menor com sétima. Só com o dedo quatro aqui. O Mi com sétima. Que agora tem essa notinha aqui com o dedo quatro. E o Só menor com sexta. Olha só. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. O refrão tem quatro partes, mas vamos começar com o trecho todo. Então, vamos lá. 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 Agora uma parte de cada vez Continuando até a 2ª parte Depois vem a 3ª Na sequência a 4ª parte Que é a última parte do trecho Logo depois tem a 2ª estrofe Que é também o final da música Os últimos acordes que você precisa aprender São esses aqui O Fá sustenido com 7ª O Bm7 O Bm7 O Bm7 Que é a mesma forminha O Am7 O Lá diminuto aqui O Bm7 O Bm7 O Bm7 Com um dedinho aqui O Fá sustenido com 7ª E 9ª O Cm7 Com 6ª O Bm7 Com 7ª Com 7ª Com 6ª Com 6ª O Fá sustenido diminuto E o Ré com sexta e nona, o último acorde Olha só Abraços apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim A segunda estrofe, que é também o final da música, vai ficar assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E agora uma parte de cada vez, são seis no total, vamos começar com a primeira. Depois vem a segunda. Aí vem a terceira parte. Aqui na terceira parte é só ter atenção, porque no último toque a gente vai arrastar o dedo quatro aqui, da nona pra oitava casa. Então ele tá montado aqui, o si com sétima e décima terceira, aí ele rapidinho arrasta aqui e a gente toca a última vez com essa forminha aqui. Continuando, tem a quarta parte. Depois tem a quinta parte, que durante a música ela é tocada duas vezes, ou seja, a gente vai repetir essa tebe, mas é o que eu vou mostrar uma vez só, porque no começo da explicação eu já toquei tudo. Essa quinta parte é tocada duas vezes, como eu falei, e ela tem um detalhe nos dois últimos acordes, assim ó. No primeiro a gente toca uma vez, depois desaperta o dedo quatro e toca normal e no segundo acorde, que é o fácil do dedo diminuto, a gente faz a mesma coisa. O segundo toque é sem o dedo dois aqui na corda, assim, esse é o único detalhe diferente do trecho todo. Agora a sexta e última parte. É isso aí, agora é só treinar cada parte da música até ficar bem firme. Não tem segredo, quanto mais você treinar, mais você vai se acostumar com os acordes, mais você vai internalizar a música. Então aproveita que o vídeo é todo dividido e treina uma coisa de cada vez. E quando estiver seguro, vai no comecinho e toca a música toda comigo, beleza? Para assistir mais aulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club e qualquer dúvida deixe um comentário aqui. Valeu e até a próxima! E aí